O Vasco da Gama O Vasco da Gama O Vasco da Gama Primeira falta do jogo Derrubado Luizão Nasa deixou a bola passar Luizinho Alex Daí pra Odivan Vitor Passe errado do Vitor A torcida do Vasco já está impaciente com o Vitor O titular é ex-jogador do Santos Wagner continua machucado Luizinho ganhou com falta Na cobrança Tirson para o Santos Tentativa para o Alessandro E jogador do Vasco da Gama Ganha Felipe Duas vezes convocado por Vanderlei Luxemburgo Para a seleção brasileira Luizinho Pedindo a subida do Vitor Bola passou pelo Donizete O Santos tem hoje a sua zaga reserva Jean e Sandro Os titulares fazem muita falta, Júnior? Com certeza Até pelo entrosamento que ele já tem E até existe um agravante O Sandro Luiz Carlos está há 45 dias Sem jogar uma partida Detalhes do Santos com o Bruno Valocha Tirson Falta do Vitor Cidraque acompanhou em cima Temos um minuto no primeiro tempo Vasco zero O Santos também zero Lúcio Outro jogador emprestado pelo Flamengo Odivan Passe errado Sandro A Tirson Tem o Helder no meio Helder também foi jogador do Vasco da Gama Luizinho tira Donizete cai Chama a falta Falta marcada Falaram em Donizete, Luiz Carlos Esta semana que passou O Vasco contratou em definitivo o atacante Donizete Junto a um banco que era detentor do passe De Donizete 5 milhões de reais o valor total Vasco que já tinha pago 1 milhão Depositou 4 milhões E o passe ficou em definitivo Aqui para São Januário Faltas cometidas 4 Em 2 minutos Nasa Lúcio Tentava o Viola no meio Este é Felipe Luizinho Alex Odivan Vasco 0 Santos também 0 Brasileirão 98 Aqui no Sport TV Alex Substituto de Mauro Galvão Ramon Outra falta no Luizão É a segunda falta sofrida por Luizão 3 minutos no primeiro tempo Ramon Ramon tinha perdido a sua vaga no time Para o Pedrinho Com a condução do Pedrinho Pedrinho deve ficar fora do futebol 7 meses Ramon voltou ao time Já é o artilheiro do Vasco no campeonato brasileiro Ele na verdade perdeu a vaga também Porque ele teve uma contusão Ficou um bom tempo parado E o Pedrinho subiu de produção E ele teve essa nova oportunidade aí Infelizmente com a contusão do Pedrinho Que vai ficar parado muito tempo É um jogador que tem Um poder de criação muito grande Além de ser um ótimo finalizador Falta a favor do Santos Que marcou 34 gols no campeonato Tem o artilheiro da competição Viola com 14 A defesa do Santos Sofreu 15 gols Alessandro já fez 3 gols no Vasco Eduardo Marques Boa bola Do Anderson Não há impedimento Anderson na grande área O toque para trás Viola A bola pegou no Odivan Anderson bateu para o gol Chegou com muito perigo O Santos Temos agora 4 minutos No primeiro tempo O último toque foi do Vitor O Vasco sofreu 14 gols no campeonato Apenas um gol de cabeça Sofreu o Vasco da Gama Zero Vasco Zero Santos Alessandro Eduardo Marques No cruzamento fechado demais A bola acabou não saindo A casa do Vento Você viu né Mudou a trajetória completamente O Márcio pensou Que ela foi sair pela linha de fogo Júnior É melhor jogar a favor do Vento Ou contra o Vento Varia né Luiz É lógico que você Se tiver um jogador Vamos dizer que tem um chute forte De longa distância Você pode aproveitar esse evento E se você tem um time de toque de bola Se você conseguir botar a bola no chão Você tira partido também disso Cinco minutos no primeiro tempo Anderson foi convocado por Vanderlei Luxemburgo para a seleção brasileira Jean pede de cabeça O cruzamento A sobra do Santos Cruzamento do Sandro Felipe domina com categoria E a falta do Hélder no Felipe Vasco que marcou dois gols de cabeça Neste campeonato brasileiro Os dois gols de Luizão Fez nove gols de pé direito E nove gols de pé esquerdo Como eu falei há pouco A defesa do Vasco Levou apenas um gol de cabeça Mas o Santos Dos trinta e quatro gols que marcou Fez nove de cabeça Impedido o Luizão Essa boa média do Vasco né Pela ótima colocação do Mauro Galvão E pela ótima impulsão do Edivan Além de ter uma ajuda constante Dos dois homens de frente No caso Luizão e Donizete Que voltam E o Nasa também Que é um homem que se posiciona bem Que tem uma boa cabeçada Vasco aqui no campeonato brasileiro Luiz Carlos não marcou Nenhum gol de falta Detalhes do Vasco com o Rui Guilherme O Vasco começou o campeonato Com o Caetano Já usou o Germano Que é o titular E o Márcio Usou seus três goleiros É um campeonato longo Contra o brasileiro Você precisa inclusive Ter um bom elenco Para poder suprir qualquer deficiência Nasa na bola Em cima do Lúcio Seis minutos no primeiro tempo Até agora o Santos Com mais tempo de posse de bola Passe errado Para o Atirson Vitor Odivan Lançamento longo Para o Luizão Sandro ganha no alto Donizete Donizete ficou parado Cinco semanas Como o Rui Guilherme já falou Vai sentir uma certa falta de ritmo Não Júnior? Com certeza Até porque é um jogador Que necessita De velocidade É um jogador Que precisa estar no melhor Da sua forma Para ter o melhor rendimento Falta a favor do Vasco Aí o Juninho Pode aproveitar esse vento aí Está vendo isso? Como eu tinha falando É um jogador que chuta forte Chuta bem de longe A gente lembra bem Em pouco tempo Fez um golaço Enquanto o River Plate Pela Libertadores Pode aproveitar Essa boa chance O Vasco no campeonato Não fez nenhum gol de falta Tiro de meta Para Zete A gente vê no início de jogo também O Santos faz uma melhor marcação Do que o Vasco O Vasco tem menos liberdade O Santos inclusive mata as jogadas logo Quando o Santos começa a organizar E o Vasco não está conseguindo ainda chegar Quando o Santos sai no contra-ataque Na roubada de bola De erro de passe Chegamos a oito minutos No primeiro tempo Zero Vasco Zero Santos Atirson Lúcio Odivan dividiu Sandro Último toque foi do Juninho Atirson está com 21 anos Ele tem 1,79m E pesa 70kg Partida interrompida Técnico do Vasco Antônio Lopes Luiz Carlos E amigos assinantes do Sport TV Hoje não vai poder estar aqui No campo em São Januário No banco de reservas Para passar instruções O que continua suspenso Pela comissão disciplinar da CBF Pegou 40 dias de suspensão E ainda tem alguns dias Aí uns dias a cumprir Caído o Vitor Vitor tem 16 títulos na sua carreira É um jogador que São Paulo Principalmente conseguiu a maioria desses títulos Ele foi campeão mundial em 92 Da Libertadores em 92, 93, 97, 98 Da Recopa em 94 Da Comebol em 94 Brasileiro em 91 Da Copa do Brasil em 95 e 96 Paulista em 91, 92 e 95 Mineiro em 96 e 97 E Carioca em 98 E Carioca em 98 Não é pouco não Que currículo né Precisa melhorar a sua forma Já na partida do último jogo Contra a Ponte Preta Não teve uma boa atuação Mas é um jogador que precisa recuperar Fisicamente Porque ele teve parado Algumas vezes durante esse ano Para recuperar a sua melhor forma O Divan Alex Zero Vasco Zero Santos Felipe Agora dá para a gente notar Luiz O Santos se defende agora Tem no seu campo Dá para a gente ver no vídeo Todos os jogadores Até o Viola Ramon Quer dizer O time adversário fica com espaço Para poder fazer o toque de bola Mais jogadas E aí qual é a melhor saída Para esse time que tem a posse de bola Você ficar com essa Fazer a virada de jogo Ela vem aqui Você volta na defesa Vira para o outro lado Porque depois vai aparecer uma brecha Para os jogadores Que tem mais visão de jogo Poder dar uma enfiada Para os homens de frente Ramon Passamos nos 10 minutos No primeiro tempo Aqui em São Januário Zero para o Vasco Zero para o Santos Luizão Do jeito que ele gosta Adiantou demais Ganhou a dividida Sandro Alessandro briga A bola fica com o Felipe Alessandro Na boa Esse é um duelo interessante De dois jogadores relógicos Inclusive se conhecem O Felipe e o Alessandro Se estranharam Porque Deve ter sido sem querer Por aqui No meu ângulo Foi sem querer O Alessandro Bateu com a mão Na boca do Felipe Ele não gostou Entrou duro no Alessandro Só agora está se recuperando E hoje E hoje o lateral direito Do Santos Anderson vive uma situação Um pouco delicada Ele está pendurado Com dois cartões Assim como a Tirson Jean e Lúcio E o técnico Leão Pediu para que Se ele estivesse bem no jogo E não tivesse tomado o cartão Até os 30 do segundo tempo Que force o seu terceiro cartão Porque ele não vai poder Enfrentar o América Mineiro Na quinta-feira Porque vai estar Com a seleção brasileira E por isso o Leão pediu Já que então não vai poder jogar Force o cartão Mas se puder forçar O Vasco os pendurados são Alex, Felipe, Nasa, Luizão e Valber Donizete Luizinho Vasco zero Santos também zero Alex Felipe pediu na esquerda E recebeu Alessandro na marcação Já ficou Último toque Foi do jogador Do Santos Sport TV Premier no campeonato brasileiro Corsa 99 Suspensão dianteira HTS E duplo airbag Juninho Nasa Passa forte Para o Luizinho Lúcio ganha Falta do Luizinho Especializou Jean Falta do Nasa Puxando o Eduardo Marques Temos quase 13 minutos no primeiro tempo Eduardo Marques na entrada da área Bom toque para o Anderson Na linha de fundo Cruzamento forte demais para o Viola Odivan e Viola Outro duelo interessante, Júnior Esse daí também é bom Agora quem está recuado é o Vasco Jean Leão gritando com o Viola Pedindo para o Viola jogar Entre o Vitor e o Odivan Helder Alessandro pediu Passou sobre o Alessandro Alex Alessandro na marcação Falta foi do Alessandro O time do Santos Luiz Que tem um dos melhores desempenhos Como time visitante Fora de casa Jogou 8 vezes E teve 5 vitórias Venceu o Cruzeiro Vitória Juventude São Paulo E o Corinthians Claro Esses dois jogos E ainda empatou Mais duas partidas Quer dizer Um ótimo desempenho Foi apenas derrotado Pelo Grêmio em Porto Alegre Aliás a única derrota Do time em todo o campeonato Já o Vasco Comando de campo Tem 3 vitórias 3 empates E 2 derrotas Dos 24 pontos Que disputou Ganhou 12 50% de aproveitamento 14 minutos No primeiro tempo Tony Zetti Na linha de fundo Tiro de meta para Zetti A todo instante Você tem os números Do jogo Você tem Os resultados Dos jogos Em andamento Aqui em São Januário Vasco 0 Santos também 0 14 minutos Há um time melhor Em campo Júnior É um jogo equilibrado O Santos Marca bem O Vasco Tenta jogar Tem dificuldade Você vê até Pelo número De passos errados Erraram muitos passos Oito passos Para cada Para cada equipe Tony Zetti Perdeu Mas foi empurrado Pelo Helder Tem uma coisa Pessoal para o Júnior Mas não sei se foi muito cedo Esse cartão que ele levou Foi cedo Júnior 15 minutos No primeiro tempo Qualquer cartão amarelo Para um homem Que joga na defesa É sempre motivo De preocupação Ainda mais com 15 minutos Porque ele depois Não vai mais poder Recorrer A qualquer Vamos dizer Atitude desse tipo Senão naturalmente Vai tomar o vermelho Zetti no meio do gol O Santos levou No campeonato Dois gols de cabeça Zero Vasco Zero Santos Como o Rui já falou O Vasco fez dois de cabeça Com o Luizão Ramon bate bem né Luiz Ramon na cobrança A bola não chegou No Donizete Mas continua Na grande área Este é o Divan Mais um cruzamento Luizão subiu Alex com a sobra Ramon Gol É do Vasco Ramon Artilheiro do Vasco No campeonato A torcida vibra Ramon Oitavo gol dele No Brasileirão Um para o Vasco Zero para o Santos Com o Direito Com o Direito A comemoração Ensayada Alex tocou Ramon de letra Lindo gol Lindo gol Júnior E a jogada A escorada também Do Alex A gente pode dizer Que foi muito inteligente Que ele viu a entrada Do Ramon O Ramon foi esperto Que meteu uma letra ali De perna esquerda Que não é a boa dele né Vasco com um gol Mas o primeiro do São Paulo Daqui a pouco você vai ver o gol Com a narração Com a narração de Deva Pascovici Anderson Alex recuando para Márcio E aí por via das dúvidas O chute para o lado Do bom goleiro Márcio Do Vasco da Gama Ele tem um metro e oitenta e oito Pesa setenta e oito quilos Está com vinte e sete anos Alessandro caiu Pediu a falta Anderson ganhou na boa Pela direita Sai o cruzamento Alex tirando de cabeça Helder com a sobra Mas a bola fica Com o Luizão Jean ganha Luizão divide Marcos Basílio Acabou chutando aqui Para a esquerda E a bola foi recuada Para a Tirson Luizinho ganhou Juninho Para o Donizete Do jeito que ele gosta Falta ritmo Mas Juninho recupera A posse de bola Para o Vasco Pela direita Sai o cruzamento O sete na pequena área Dezoito minutos No primeiro tempo Um para o Vasco Zero para o Santos E a torcida Acabou chegando Em bom número Ao estádio É como normalmente Acontece aqui Um jogo desse Que a gente sabe Que o público Não vai ser tão grande Até em função Do próprio feriário E a torcida Deixou para chegar Em cima da área Um para o Vasco Zero para o Santos Que tenta mais uma vez Pela direita Você acha que o Santos Vem mais agora Para cima do Vasco Júnior É vai ter que se soltar Um pouco mais Até porque está Em desvantagem No placar Com isso o Vasco Vai aproveitar A velocidade Do Donizete Com os lançamentos Do Juninho Para poder chegar O gol do Santos Está escuro né Luiz Eu acho que já poderiam Ter aceso as luzes É apesar do horário De verão Lúcio subiu Outro escanteio A favor do Santos Você vê o Vasco Agora Não dá para o telespectador O Vasco coloca Três jogadores É na frente Na hora do corner Mais um escanteio Para o Santos Você viu a bandeira Do Santos Queimando Contativa do Sandro De cabeça Luizão Ajudando a defesa Alessandro domina Vai bater de fora não Optou pelo toque no meio E o Vasco Agora joga No contra-ataque Felipe 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 acabou Perdendo a bola O gol foi marcado Aos 17 do primeiro tempo Por Ramon Anderson Alessandro Não há impedimento O Alex dava condição No meio Alex Bola para frente Nós temos quase 21 minutos 1 a 0 Vasco Aqui em São Januário Vamos ver agora O gol do São Paulo Gondeva Paskovic 1 para o São Paulo 0 para o Goiás Aqui em São Januário 1 para o Vasco 0 para o Santos Ainda com os números Ainda com os números Daia do jogo do Vasco Quer dizer Luiz Carlos Das partidas que o Vasco Tem um mano de campo Vasco marcou 13 gols em casa E sofreu 7 Anderson jogou no Juventus De 92 a 95 No Guarani em 95 Foi contratado pelo Santos Em 96 Luizão Chamou a falta A falta foi marcada Felipe cobrou mal Deu um presente para o Lúcio Helder Viola pediu na frente Este é Viola Atirson Lúcio Falta no Lúcio E ali é uma boa posição Para o Anderson Que bate muito bem Já pegou a bola Anderson marcou 2 gols No campeonato Os 2 de falta Aliás foram os únicos 2 gols de falta Marcados pelo Santos Você reviu o lance Da falta do Alex Santos Anderson na cobrança O Sandro bate mais forte O Anderson mais colocado A barreira andou de novo 23 minutos no primeiro tempo Aqui em São Januário Foram acesos os refletores O Sidraque acabou de dizer o seguinte Se andar de novo Eu vou dar o cartão Olha aí Deu cartão amarelo Para o Donizete Número 7 do Vasco E agora está dizendo o seguinte Isso aqui não é bagunça Se continuar o empurra-empurra Vamos dois sair Anderson e Sandro na bola Chamou o Odivan O Odivan O Odivan Pelo menos eu ouvi ele falar o nome Do Odivan Sai cartão para o Felipe Número 6 Para o Número 10 do Santos Para o Eduardo Marques Anderson na cobrança Sandro fica mais atrás O Sandro é forte Anderson bateu na barreira O cartão amarelo que o Felipe levou Luiz Carlos Não joga a próxima partida Contra o Palmeiras Quinta-feira 16 horas No palestra Itália Ok 1 para o Vasco 0 para o Santos Falta levou 2 minutos Para ser cobrada Nós temos 25 no primeiro tempo Lançamento Para o Luizão Zetti Como o Júnior já falou O gramado está ruim Especialmente nas grandes áreas Vitor Ele protege com o corpo Alessandro Anderson Bom toque Eduardo Marques Alex tirando E a falta do Alex Sport TV Premier No campeonato Mas o jogo não é um bom jogo É um jogo muito amarrado Com muitas faltas Muitas discussões A gente já viu inclusive Como você comentou 2 minutos para serem batidos Uma falta Falta do Vitor Atropelando o Lúcio Vitor tem 1 metro e 72 E pesa 77 quilos Você confirmou o cartão Para o Felipe 27 no primeiro tempo 1 a 0 Vasco Helder Jean Tentou o Marcos Basílio Vasco já cobrou o lateral Com rapidez Donizete na grande área Se livrou da marcação Donizete bateu Para Mas com certeza Donizete hoje Já é um dos grandes ídolos Desta torcida Por fora da ídolos O Luiz Carlos Júnior Quem esteve esta semana Que passou aqui em São Januário Foi o atacante Edmundo Ficou treinando Porque está de folga Quatro dias Pela equipe No futebol italiano Treinou aqui no Vasco Disse que gostaria de voltar E o assunto pode ser resolvido A partir do meio do ano que vem A Tirson Mesmo porque o Giovanni Trapattoni Tem sido um pai Para o Edmundo Em Florença Um para o Vasco Zero para o Santos Campeonato Brasileiro Para você Lembrando que o Santos Disputou no meio da semana A primeira partida Da final da Comebol Venceu o Rosário Central Por um a zero A Tirson O Divan Para delírio da torcida Jogando como um Zagueiro zagueiro É aquela seriedade Que fez com que o Edvan Chegasse a seleção brasileira Além da parte técnica É um jogador Extremamente aplicado Naquilo que faz Joga com seriedade O tempo todo E isso lhe deu a possibilidade De ser convocado Duas vezes já Para a seleção brasileira Inclusive deve jogar Contra o Equador Nessa semana que vai entrar E por falar em seleção A viagem vai ser Hoje à noite Para o Washington O Divan O Divan e Felipe Viajam para São Paulo E São Paulo Vão para a capital americana O jogo na quarta-feira Contra o Equador Em Washington A capital dos Estados Unidos Às 10 da noite Hora de Brasília Alessandro Felipe fica na marcação Eduardo Marques Desarmado pelo Luizinho O Vasco nitidamente recua Para chamar o Santos E para sair nos contra-ataques Perfeito Alessandro Felipe ganhou a dividida Marcos Basílio Tocou para trás Jean Eduardo Marques Bela revelação Jogador de muito talento Luizão Ramon Este é Juninho Victor passou na direita Juninho prendeu Se livrou bem da marcação Juninho colocou Gol É do Vasco Mais um gol Muito bonito Aqui em São Januário Um gol consciente De Juninho Tocando no canto De Zete Vasco 2 Santos 0 Juninho Está aí novamente Apareceu uma outra oportunidade Pede nos pés do homem certo O homem que dá aquele toque de criatividade Aquele toque de habilidade E ele fez o jogo do típico jogador que tem visão Juninho Juninho que marcou o terceiro gol dele no campeonato brasileiro Excelente Excelente né Porque o Santos vinha com mais posse de bola Mas também não é que tenha criado muita coisa Jogo marcado por muitas faltas Brasileirão 98 aqui no Sport TV Nasa Nasa Eduardo Marques Alessandro O Aristissabão era titular do time do Santos Acabou se contundindo Com isso o Alessandro voltou ao time Aristissabão faz muita falta nesse campeonato Júnior? Ele informa É um grande goleador né Nós vimos também Fizemos inclusive a partida Santos e Corinthians Lá em São Paulo Algum tempo atrás E vimos que taticamente o Alessandro é um homem importantíssimo nesse esquema do Leão Não é um goleador É um jogador que na parte tática se comporta muito bem É lógico que é uma diferença muito grande você ter um artilheiro e um homem na parte tática Luiz só confirmando os cartões Para os números 4 e 10 do Santos O lateral Anderson e Eduardo E números 3 e 6 do Vasco Odivan e Felipe Juninho Ele tenta a jogada individual O Cidrack estava muito próximo ao lance E mandou seguir a jogada Torcida queria o pênalti Este é Eduardo Marques Viola pediu no meio Recebe o artilheiro Odivan na bola Luizão Bateu de muito longe Tiro de meta para Zete Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro Clube de super vantagens dos cartões do Banco Real Suas compras viram prêmios amanhã 33 no primeiro tempo Vasco 2 Santos 0 Luizão Passou bonito pelo Jean Ele insiste Jean teve boa recuperação Marcos Basílio Atirson Este é Marcos Basílio Falta de Donizete O Vasco O Vasco Luiz Carlos pode rever a posição de levar 28 jogadores para o Japão A partir do dia 13 de novembro Que é a data da viagem para a decisão do dia 1º de dezembro contra o Real Madrid O Mundial Interclubes Dependendo da situação do Vasco Da colocação no Campeonato Brasileiro O Vasco pode levar menos jogadores para o Japão Eduardo Marques Ótima bola Para o Anderson na direita Vem o Santos com perigo Sai o cruzamento Viola de cabeça Falta do Viola E ficou caído o Odivan Você está revendo o lance O Vasco da Gama vai vencendo aqui em São Januário Por 2 a 0 E tivemos um belíssimo gol Um golaço O primeiro Para o Santos com o gol do Ramon Depois Juninho fez o segundo O primeiro gol foi marcado aos 17 minutos Gostaria de ver depois da galera da produção se der uma força aí pra gente O número de faltas nesse jogo é impressionante 35 no primeiro tempo Daqui a pouco então o número de faltas 2 para o Vasco 0 para o Santos O resultado é justo ou é folgado demais a favor do Vasco? O Vasco aproveitou também Eu já falei As duas ótimas oportunidades que teve Você vê que o Vasco não teve outras chances Teve somente duas E foi lá e aproveitou todas as duas Júnior 36 faltas em 35 minutos É, não são poucas Você vê que o jogo é muito truncado Ramon Juninho Se livra de mais uma falta Não consegue se livrar Elas vão começar a diminuir com esse cartão amarelo Cartão para a Hélder Boa chance para o Ramon ali É o vento a seu favor O que tem no meu jogador? Não sei o que tem no meu jogador Lembrando que o Vasco marcou 3 gols de bola parada nesse campeonato Os 3 de pênalti 1 com o Luizão E 2 com o Ramon Não fez nenhum gol de falta Temos 36 minutos no primeiro Bate palmas Jogada ensaiada Juninho Escanteio Placar de faltas é alto 22 faltas a 15 Hélder recebeu o cartão amarelo Temos 37 no primeiro tempo Vasco da Gama 2 Santos 0 O Divan está na grande área O Vitor também é muito bom no jogo aéreo Vitor tem muita impulsão Tem uma impulsão muito grande também Que beleza de corte do Juninho Anderson foi traído pelo kick da bola Ela fica com o Luizão Gian perfeito no desarme Marcos Basílio Eduardo Marques Chegou a ser lançado pelo Luxemburgo no Santos do Eduardo Marques Sofreu a falta Mais uma para a conta Que é alta É o jogo como a gente diz fica picotado Quer dizer ele não tem continuidade Logo que um jogador é abatido ele para Aquele negócio de você parar a jogada Parar a jogada Vasco cometeu 16 faltas O Santos 22 38 no primeiro tempo Viola é bom no jogo aéreo Gian também Falta a favor do Santos Sai o cruzamento Gian de cabeça Ele briga com o Alex Todo mundo sobe na bola Anderson de fora Tiro de meta para Márcio Márcio saiu emprestado do Vasco da Gama algumas vezes Jogou no americano em 92 Em 93, 94 Esteve no Olaria em 95 No americano em 96 Eu me lembro do Márcio Eu consegui fazer um gol de cabeça no Márcio Flamengo e americano lá em campo Mas é um goleiro que sempre deu conta do recado Todas as vezes que foi chamado a intervir no lugar do Carlos Germano Se ele não fosse jogador do Vasco Seria e poderia ser titular em muitas grandes equipes brasileiras Vitor Juninho Donizete apagado no jogo Donizete Aliás ele foi titular boa parte da campanha do Vasco ano passado Quando o Vasco foi campeão brasileiro Isso aí Carlos Germano chegou a treinar no Fluminense Brigado com o Vasco Vem o Santos no contra-ataque 39 no primeiro tempo Lúcio Alessandro pediu na direita Prendeu Perdeu o tempo Lúcio Perdeu o contra-ataque E o Leão se irrita agora e pede mais a participação do seu lateral esquerdo A Tirson Alessandro caindo pela esquerda Dois na marcação Ele ganha a jogada O Sidrax estava em cima Foi nada Bruno também estava muito próximo Felipe O Vasco vai vencendo aqui em São Januário Nós passamos dos 40 minutos no primeiro tempo Ramon e Juninho fizeram os gols Ramon quer mais Errou o passe para o Luizão Joga sempre com muita raça o Luizão Com muita disposição O time do Vasco tem como característica essa briga incessante pela posse de bola A partir do momento que o adversário está com ela Eu acho que é por isso que o Vasco conseguiu esses resultados todos Durante esse ano de 98 Viola A bola não está chegando Ele vem buscá-la Você vê que os homens de frente No caso O Luizão estava roubando uma bola lá O Donizete estava brigando aqui E isso facilita para os homens de meio campo Na verdade Porque a bola já chega mastigada De consequência também para a defesa Quando os homens de frente É aquilo que o Wanderlei Luxemburgo Tem falado muito a respeito dos homens de frente Que os centroavantes modernos Eles precisam também ajudar um pouco nessa marcação Lúcio virando na direita para Anderson Temos 41 minutos Primeiro tempo de jogo aqui no Rio de Janeiro Sandro tirando Felipe não achou nada Alex Alau Adivan Daqui a pouco você vai ver o segundo gol do São Paulo Gol de Belete com o Deva Pascovici Eduardo Marques buscando o jogo no seu próprio campo Lúcio Acabou traído Possivelmente por uma imperfeição do gramado Juninho Esse é Felipe Ramon pediu Nasa Luizão Voltando a bola para o Alex Primeiro tempo 42 minutos O Vasco quando não sai em velocidade São Paulo Aqui em São Januário a falta foi cobrada com rapidez Dentro Santos Vitor manda para frente Anderson Cheira mais uma vez O Vasco fica recuado Aos 43 do primeiro tempo 2 a 0 Vasco Lançamento para o Alessandro Márcio sai do gol O bola não está chegando no Viola Ele tem vindo pelo menos nos últimos minutos aqui no meio de campo Vem buscar o jogo O Viola que é o artilheiro do campeonato com 14 gols Poderia ter 15 Ele perdeu um pênalti na Vila contra o Sport O Santos empatou por 0 a 0 Eduardo Marques Alessandro A sobra de Ramon Que fez um lindo gol O primeiro do Vasco Gol de letra 2 minutos de acréscimo Luiz Chegamos agora a 44 no primeiro tempo Vitor Odivan O América do Rio Luiz Carlos Está classificado Para a fase seguinte Da Série C Venceu o Atlético Sorocaba Por 3 a 0 E classificado De forma direta Perdeu o primeiro jogo Em Sorocaba Por 2 a 0 A todo instante No gramado Os detalhes Com Rui Guilherme E com Bruno Voloch Alessandro Viola Desarmado pelo Nasa De novo Viola Pisou na bola Torcida do Vasco Gostou Ele chamou uma falta O juiz mandou seguir Lúcio trabalhando com Anderson Pela direita Alessandro Pede um cruzamento E ficou sentindo Viola Ele pisou na bola Com gramado irregular Deve ter dado uma torcidinha No tornozelo O Bruno tinha feito uma observação Com o Sidraque Antes do início do jogo O que eu estava observando O que eu estava observando agora Ele realmente está pitando Bem longe Santos 0 Gian na entrada da pequena área Viola também Helder é alto Eduardo Marques Também fica na entrada Da pequena área Bom momento a favor do Santos Gian tentou de cabeça Ficou caído o zagueiro do Santos Bola recuada para Alessandro A dividida fica com o Vasco E agora são 3 do Vasco Contra 2 do Santos Ramon passou no lance O Divan pede na direita O toque para o Donizete Perfeito na recuperação A Thirson Ele demorou Ele tinha que ter dado essa bola Quando partiram do lado de cá O Donizete O Divan ainda mais Que estava aberto Tinha a possibilidade De entrar mais livre com a bola Que saúde do Divan Ele já é o último homem Da linha de defesa do Vasco Viola Lúcio Helder 2 a 0 o Vasco Aqui em São Januário São os últimos segundos Do primeiro tempo Para você Mais uma falta A favor do Santos Não achei falta essa não Apesar que o Nasa Ainda não conseguiu Entrar em sintonia Já vi ele chegar Duas ou três vezes Atrasado O Vasco levou Apenas um gol de falta No campeonato Quem vai bater é o Sandro Ele tem uma bomba Nos pés Sandro batendo falta Gentoca de cabeça Viola Impedimento marcado Estava voltando Aquele da figura A Para a figura B Como dizia O saudoso Mário Viana Suiz pede a bola Fim de primeiro tempo Vamos rever o lance Realmente estava impedido O Viola Aquela figura A Da figura B Quando volta o atacante Bruno Volosz Rui Guilherme no gramado Bruno Deixa aqui ouvir o Leão Fizia a sua defesa ali atrás É verdade também Que os dois gols do Vasco Não é que foram tão oferecidos assim Os jogadores do Vasco Tiveram o mérito Primeiro o Alex Depois o Ramon E depois a jogada excepcional Do Juninho ali Com a visão de jogo Muito grande Começam as emoções Do segundo tempo Vamos ao gramado Com Rui Guilherme O Vasco Que voltou Com a mesma formação Do primeiro tempo Agora para a etapa complementar Vitor faz a proteção A sobra de Odivan Chutão para frente Luizão subiu Não ganhou no alto Alessandro Eduardo Marques Não dominou Júnior Você acha realmente Que o Felipe Caiu de produção? É Ele deu uma caída De produção Até mesmo porque Os adversários Passaram a conhecer O jogo do Felipe Quer dizer Um jogador que se mostrou Com um rendimento Excepcional De um ano para cá E isso fez com que Todos os adversários Se alertassem Vamos dizer Contra as suas jogadas Já procuram um antídoto Justamente Para evitar que ele tenha O rendimento Que vinha tendo Quando não era Um jogador conhecido Mas eu acredito Que ele tenha A possibilidade Mais tarde De voltar A sua velha forma Donizete Jean Botou o braço Na bola Ele disse Que foi o ombro Cartão Amarelo Para ele O Leão reclamava Exatamente disso Das chances Que o Santos Está proporcionando Ao Vasco Em erros Do Santos E o Vasco O Vasco aproveitou Essas chances O Vasco foi poucas vezes Chutou menos Que o Santos Mas conseguiu Ter um melhor Aproveitamento E esse é outro jogador Que o Leão perde Para o jogo Contra o América Mineiro Quinta-feira Na Vila O terceiro cartão Amarelo Do zagueiro Juninho na cobrança Falta perigosa Falta perigosa a favor Do Vasco Vasco 2 Santos 0 Agora os jogadores Do Vasco Reclamam Da barreira Do Santos Juninho Batendo a falta Zete Temos 2 minutos No segundo tempo Emerson Leão Acha que com 38 pontos O time garante Pelo menos A oitava colocação Na primeira fase Anderson Viola Helder Você falava pouco Do Leão Fazendo as contas Para o Santos Se classificar Para o técnico Do Vasco Para que a equipe Fique entre as 8 Na fase seguinte Precisa fazer 15 pontos O Vasco Que ainda tem 7 jogos Pela frente O Santos está agora Com 35 pontos Então nas contas Do Leão Se o Santos vencer hoje Pode garantir Pelo menos A oitava posição Pedro Luiz Faz o gol Do Paraná Clube Falta do Eduardo Marques 3 minutos No segundo tempo Vasco 2 Santos 0 Anderson Eduardo Marques O último toque foi do Nasa Nasa está com 29 anos Já rodou Jogou no Santa Cruz No Ferroviário No União São João No comercial de Ribeirão Preto No Motoclube No Madureira É um jogador de quantidade Acertou no Vasco Tem um poder de marcação Muito grande Fazem ele Luizinho Uma barreira Vamos dizer Na frente dos zagueiros Ali Com isso o Vasco Pode jogar Inclusive com dois armadores Como fez durante A maioria das suas partidas No caso Juninho e Pedrinho E agora o Ramon Substituindo o Pedrinho E você Luiz No início da transmissão Falava do time do Santos Que vai decidir A Comembol na Argentina E o Leão Foi campeão no ano passado Com o Atlético Mas não vai esquecer Nunca mais A decisão no ano passado Contra o Lanús Da Argentina No jogo de ida O Leão foi agredido No Rose E teve que se submeter A cirurgia plástica Para corrigir Múltiplas faturas Que teve na fase A delegação do Santos Ficará concentrada Em Buenos Aires E só no dia do jogo O time viaja de avião Para Rosário Está sendo esperado Uma verdadeira guerra Ramon Faz um lançamento Fechado demais Para o Donizete É porque o jogo Da Vila Já foi bastante tumultuado Seis expulsões Meia dúzia Inclusive o Leão Segundo tempo Quatro minutos Aqui em São Januário Lúcio Obstruído pelo Nasa As presenças De Luizinho e Nasa Permitiram ao Lopes Botar o Wagner Na lateral direita E deixar o Valber No banco O Wagner consegue Se adaptar bem ali Ele está machucado Mas foi um jogador Que teve Durante a campanha Da Libertadores Excelentes atuações Este é Marcos Basílio Vitor Donizete brigando Ganha o jogador do Vasco Com o braço Segundo Sidraque Marinho Outra marcação A distância Dessa vez Foi acertada Chegamos a seis minutos No segundo tempo Dois Vasco Zero Santos Felipe Jean ganhando do Luizão Ganhando do Luizão Este Anderson Marcos Basílio Pediu Recebeu Daí para Eduardo Marques Lúcio Tentando agora pela direita Ele ficou basicamente No primeiro tempo Pela esquerda Eduardo Marques No cruzamento O maior artilheiro Do Santos Nos confrontos Contra o Vasco Da Gama É Pelé Com nove gols Nada menos do que ele Nasa puxou o Anderson O Marques vai tomar o amarelo Não vai fugir É o cartão amarelo Para o Nasa Que não joga A próxima partida Que vai ser contra o Palmeiras Quinta-feira No Palestra Itália Mas como eu falei No primeiro tempo Se o Pelé Fez nove gols No Vasco O Alessandro Já fez três Todos no Rio São Paulo Em 97 Brasileirão 98 Temos quase oito minutos No segundo tempo Cedraque vai Conversa No primeiro tempo Tivemos pouco mais De 25 minutos De bola rolando Quando a FIFA Pede 30 Vasco Anderson batendo falta Para o Santos A sobra dele Eduardo Marques Arriscou uma vez Se deu bem Tentou uma segunda E armou O contra-ataque do Vasco São três contra três De novo Ramon Com a bola dominada Já na grande área Adiantou demais Esse canteio Muito boa recuperação Do Anderson Mas é a segunda vez Que o Ramon Sai nesse contra-ataque Ele não é que tenha Muita velocidade Ele agora dessa vez Tinha o Luizão do lado Que inclusive está reclamando Com ele agora E o Donizete O mesmo contra-ataque Que ele armou no final Do primeiro tempo Que não teve chance De finalização Se ele rola a bola Se ele rola a bola Se ele rola a bola Para o outro lado Os companheiros Tinham chance Disse o seguinte Para ele o Júnior Não joga de cabeça baixa Olha para frente 2 a 0 Vasco aqui em São Januário Tiro de meta para Zete Lembrando ao assinante Do Sport TV Que o técnico Antônio Lopes Permanece na sala Do presidente Vasco Antônio Soares Calçada Por estar suspenso 40 dias Pela comissão disciplinar Da CBF Passamos dos 10 minutos No segundo tempo Vai dando o Vasco em casa 2 a 0 Mas a bola é do Santos A bola é do artilheiro Viola Sai jogando o Nasa Para o Vasco Marcos Basílio Acabou recuando A bola para o Márcio Nos 16 jogos disputados O Santos tem uma média Impressionante Embora o ataque Não seja o mais positivo Da competição O Santos marcou Pelo menos Um gol Em 15 dos 16 jogos Nos últimos 6 jogos O time marcou 15 gols O mesmo que fez O Bragantino Por exemplo Em todo o campeonato Detalhes do Santos Com Bruno Valoche Aqui em São Januário Lúcio Eduardo Marques Eduardo marcou Um gol olímpico No campeonato Contra o Flamengo Até este jogo Luiz Carlos O Vasco tem um aproveitamento De 46,7% Média de 1,4 pontos Por jogo E uma média De gols marcados De 1,4 também Por partido Quem traz pra gente As notícias do Vasco É Rui Guilherme Sandro vai soltar a bomba Com o gramado irregular Vale a pena Talvez até um chute Pra quicar Na frente do Márcio Sandro batendo falta Pro Santos Por baixo Anderson com a sobra O jogo continua Com muitas faltas No segundo tempo Muito truncado Lúcio Voltou a cair Pela esquerda Lúcio Odivan Na briga com a Tirson Ganhou o jogador Do Santos Alessandro caiu falta A favor do time Do Santos Você sabe qual é o perigo Que o Vasco corre Luiz? 2 a 0 É um resultado Que não te dá O médico do Vasco Doutor Clóvis Munhoz Já fez o assino Para o banco de reservas E não dá mais Para o jogador Vitor Vamos tentar ouvir aqui O médico do Vasco Doutor Clóvis Munhoz O que aconteceu com o Vitor Doutor Clóvis Torceu o joelho Torção do joelho direito Aliás Do joelho esquerdo Do jogador Vitor Vem aí Maricá Falta perigosa A favor do Santos 2 a 0 Vasco Lembrando de novo Que o Vasco Levou apenas Um gol de cabeça Nesse campeonato brasileiro Começa por baixo Mais um cruzamento Para a grande área Está valendo o lance A torcida pediu uma falta Alessandro com a sobra Se livra bem da marcação Entra na grande área Do jeito que ele gosta Alessandro Travado na hora do chute Muito bem Alex Duas alterações daqui a pouco Do técnico Emerson Leão Saem Eduardo Marques Número 10 E Alessandro Camisa 11 Vão entrar O meio é Messias Número 15 E o atacante Adiel 17 Já no Vasco Vai entrar o jogador Maricá Com a número 13 No lugar de Vitor Que saiu com torção No joelho esquerdo Messias e Adiel São dois jogadores De muita habilidade Que trabalham muito bem Na perna esquerda São jogadores de velocidade Eu acho que é isso Que o Leão está querendo Um pouco mais Para a sua equipe A entrada do Maricá Um jogador voluntarioso Jovem Com a disposição Muito grande Vai bem ao ataque Sai com rapidez Ali de trás 15 minutos Segundo tempo de jogo Aqui no Rio de Janeiro Vasco 2 Santos 0 Jean Saiu jogando mal Deu a bola Para o Donizete Leão respira fundo Lúcio na correria Falta em cima Do jogador do Santos E cartão para Luizinho Eu acho que foi a primeira bola Que o Luiz conseguiu tomar Do Lúcio Sem fazer falta Que o Juiz marcou Helder Optou pela jogada individual Alessandro Faz o cruzamento Para o Viola Bola longa Ele chegou na frente Do Juninho Viola Protegeu Dividiu com o Juninho E com o Maricá Maricá tem apenas 18 anos E foi o último A tocar na bola Mais um esquenteio Para o Santos Sandro e Jean Vem para a grande área E se ele tira Um jogador a mais Do Santos Vamos dizer Do rebote ali Da grande área Se conseguir Cair na mão do goleiro A zaga rebatei A contra-ataque Luizão tirou Para o Donizete De novo Luizão Tentava o Ramon Na frente Sport TV Premier No campeonato brasileiro Corsa 99 Suspensão dianteira HTS E duplo airbag Fato já normal Nos times brasileiros E o Santos Não foge A regra Na temporada Já jogou 53 partidas Foram 27 vitórias 19 empates E 7 derrotas Disputou 159 pontos E ganhou 100 Seu ataque Fez 120 gols Na temporada Serginho Faz o terceiro gol Do São Paulo No Morumbi 3 para o São Paulo 1 para o Goiás Atirson Dividida dura E o jogo perigoso Marcado Vasco da Gama Bola Tonizete Lançamento do Maricá Para o Juninho Sandro Sandro está com 25 anos Tem 1,80m Jogou no Esporte De 91 a 96 Foi contratado Em 97 Tenta Luizão Helder tirando Luizão Correndo atrás da bola Não conseguiu o domínio Foi desarmado Pelo Marcos Basílio Santos continua Perdendo bolas Na entrada Da sua grande área Tonizete Bateu para o gol Tiro de meta Para Zete 2 para o Vasco 0 para o Santos Levou perigo Chute do Donizete Chegamos a 19 minutos Segundo tempo de jogo Este é Messias Tentando o lançamento Para o Adiel Messias é um conhecido Do futebol carioca O nome dele é Adailton Pereira Dos Santos Jogou no Poções Da Bahia Em 95 No Bahia Em 96 E 97 No Santa Cruz Em 97 Foi o grande destaque Do Madureira No campeonato carioca De 98 Donizete Está se apresentando Mais para o jogo Na segunda etapa Outra falta Para o Vasco Luizinho na cobrança Para o Ramon Ele briga pela posse De bola Jean tirando Luizão Anderson Sai jogando o Santos Nós passamos De 20 minutos No segundo tempo Ramon e Juninho Fizeram os gols Do jogo Marcos Basílio Messias Lançamento Chega na esquerda Para o Atirson Marcação Marcação é do Juninho Adiel se apresenta Atrás do Atirson Boa marcação Do Juninho O Juninho É um jogador Realmente Que tem Uma capacidade De equilíbrio Não só na parte Defensiva Mas também na organização Mas também na organização E finalização Jogou muito tempo No sacrifício Foi um problema No pubis Depois eu acho que foi Inclusive operado Passou um bom tempo Tinha perdido A vaga A vaga no time titular Já recuperou E hoje é As figuras principais Desse time do Brasil 21 minutos Felipe Nasa Jean Antes do Ramon Marcos Basílio Hoje o Narciso Está cumprindo O seu terceiro jogo De suspensão Messias Anderson Adiel pediu na frente Viola também se apresenta Este é Messias Está atrapalhado Pelo Sidraque Adiel Helder Atirson Ficou caído Helder Messias Se apresentando Para o jogo Dando opções Mais uma vez O Vasco recua Helder Já recuperado Ele bate de fora Tiro de meta Para Marcos E o técnico Do Santos Leão Não pensa em poupar Os titulares Quatro times Que ainda lutam Para escapar América Mineiro América de Natal Botafogo E o Paranaculo Inclusive o último jogo Do Santos Contra o Botafogo No Caio Martins No dia 8 de novembro Vasco 2 Santos 0 Lúcio Revelado pelo Goiás O passe dele Ainda pertence ao Flamengo E o Anderson reclama Queria essa bola Aqui na direita Ele queria a devolução Dessa bola 22 minutos No segundo tempo Marcos Basílio Messias Falta dura Do Nasa Nasa já tem Um cartão amarelo Tanto Nasa Como Felipe Já estão suspensos Para o próximo jogo Do Vasco Contra o Palmeiras Na quinta-feira Há 30 anos Veja Defesa parcial Do Marcos O Adiel O Adiel Esporte Cruzamento para o Luizão O Sandro entrou Anderson Anderson Santos busca o empate O lançamento Para o Viola Tenta dominar o artilheiro Tiro de meta Para o Márcio Para o técnico Adiel Santos 1 Santos 1 Aqui em São Januário Temos quase 29 minutos No segundo tempo Viola fica na entrada Da pequena área Jean também Sai o cruzamento alto Márcio saindo do gol Vamos ver agora O terceiro gol Do São Paulo Essa cabeçada para o chão Para o goleiro Chegar nessa bola Realmente é muito difícil Ótimo cruzamento Do Zé Carlos E o Serginho aparecendo Quase que como centroavante Essa briga vai ser boa Pela lateral da seleção Com o Serginho e o Felipe A torcida do Santos Esperançosa Torcida esperando Mais gols do Santos O Vasco fez dois Poderia ter feito mais Em dois contra-ataques Com o Ramon Mas cresce o futebol Do Santos Lúcio faz o lançamento Adiel corre atrás da bola Que fica com o Márcio Brasileirão 98 Para você O Vasco vai vencendo Mais uma aqui no Rio de Janeiro Esse é Donizete Maricá Luizinho De novo Maricá Luizinho aparecendo O técnico Antônio Lopes O técnico Antônio Lopes Pode ficar no gol 3x1 Anderson no cruzamento Anderson no cruzamento E vai ter que ter A liberação E a liberação A liberação da documentação Por parte do Ministério Juninho Lopes Juninho na ponta esquerda O gol do Santos O que é o gol do Santos Agora volta a gritar Mas a bola fica com o Messias Lançamento para o Adiel Cidraque disse que o Odiba não fez falta Helder Atirson Messias Anderson Com muito espaço, esse é Marcos Basílio Cruzamento para a área Alex Giroud Marcos Basílio Helder Vem o Vasco agora no contra-ataque De novo, 3 do Vasco contra 3 do Santos E mais uma vez prendeu o Ramon Agora realmente ele estava em uma posição mais difícil O Lopes vai mudar, vai botar o jogador com 10 de novo Está na hora Vai entrar o Valber Valber no Vasco, número 15 Tem gente já cansada no meio campo, no caso do Juninho Saiu o Donizete com a número 7, Júnior E vai entrar o Valber com a número 15 Luizinho 33 anos e correndo muito Luizinho Felipe Nasa Odivan Donizete caiu Falta nele Falta nele Saindo lentamente Donizete E no exame de Dope O Vasco Goleiro Marcio Número 1 E o jogador Nasa Número 11 Já no Santos O número 4 Anderson E o número 15 Messias Temos quase 35 no segundo tempo Dois Vasco Dois Vasco Um para o Santos Juninho batendo falta Tentava o Alex no meio Juninho Adiantou demais Ganhou a dividida Ramon A Tirson ganhou do Alex Clube de super vantagens Dos cartões do Banco Real Suas compras viram prêmios amanhã Alex se estranhou lá na lateral esquerda do Santos O Sidraque apenas olhou Luizinho Ramon Bom toque de primeira Para o Luizão Jean fica no meio Marcando Luizão A devolução Para o Ramon Leão tentou uma defesa Relembrando seus tempos de goleiro E agora a torcida Que tanto aplaudiu Grita frangueiro 36 no segundo tempo Aí está Emerson Leão Felipe Consegue o cruzamento Gol É do Vasco Felipe Ele tentou o cruzamento Houve o desvio A bola traiu O Zed Reveja Bola pegou no Anderson E entrou Felipe O Vasco faz o terceiro Na verdade o desvio foi no Marcos Basílio Ela passou pelo Anderson e desviou no Marcos Basílio Três para o Vasco Felipe Um para o Santos Júnior Eu acredito que agora Praticamente o jogo Foi definido para o Vasco Esse chute Essa infelicidade do jogador do Santos O jogo que estava aberto O Vasco teve a felicidade agora De conseguir Fazer um gol Com as circunstâncias Salve o 9 Vasco que já levou 15 gols Na competição Bruno Bolasch É agora o Leão Deu uma desanimada Eu confesso a você Luiz ele estava aqui Incentivando os jogadores A todo instante Reco está quase sentado no banco Três para o Vasco Um para o Santos Em São Januário Jean Anderson De novo Jean Sandro Cuga faz 1 a 0 Para o Atlético Festa do torcedor do Vasco Aqui em São Januário O Vasco vai vencendo Mais uma no Brasileirão Era um gol de muita sorte Do Felipe Ele claramente tentava O cruzamento E com o desvio Ela tirou o Zete Totalmente da janela Mais uma bomba do Sandro Falta a favor do Santos E sai a bomba Olha o gol Para fora Perdeu o Messias Que pancada do Sandro Márcio não segurou Bola fora Novamente a defesa do Vasco Eles treinam aqui Sabem que o campo Não está em Em boas condições O técnico do Vasco Antônio Lopes Pediu para falar Somente quando o jogo terminar Luiz Carlos Já que a pressão é grande Também do Santos Então tem que ficar Atento à partida Ok Rui Acabou desarmado o Messias Luizinho puxando o contra-ataque do Vasco Maricá divide na direita A pior colocação do Santos Em campeonatos brasileiros Foi a vigésima sexta Em 75 E também em 85 Você vê Luiz agora né O melhor jogador do Vasco hoje É o jogador Seu jogador mais velho Que é o Luizinho Com 33 anos E esbanjando Vigora e categoria No meio do campo Passamos agora Dos 40 minutos Segundo tempo de jogo Aqui no Rio de Janeiro Falamos agora para todo o Brasil Inclusive para Rio de Janeiro E Goiânia Aqui em São Januário O Vasco vai vencendo O Santos por 3 a 1 Gritando Antônio Lopes Lopes está mandando o Felipe voltar para a posição dele Porque o Felipe foi jogar lá na lateral direita Juninho na cobrança O cruzamento Luizão Para fora Quase o quarto gol do Vasco Com Luizão Anderson Vasco aperta a saída de jogo do Santos Marcos Basílio Anderson Luizão Falta Perdão Bruno Volos Só para dizer Luiz que começa Agora a chuva escarta Já estava difícil Para os goleiros Agora Júnior aos 41 do segundo tempo 3 a 1 É um resultado justo É Luiz Eu digo sempre Que é questão de justiça Em dois minutos De repente É o time até empatar E depois a gente não pode nem falar de justiça Anderson batendo falta As cobranças do Sandro Estavam mais perigosas É verdade Mas o que o Vasco Procurou o resultado Isso não tem nem dúvida Seus jogadores correram muito Vou ressaltar novamente O fato do Luizão O Donizete Ajudarem o time De uma forma muito grande Facilitando o trabalho Dos homens de meio campo O Vasco teve hoje Nos seus dois homens Luizinho E Juninho Os dois jogadores Que tiveram possibilidade De melhor desempenho Durante quase pela partida Cartão vermelho Helder recebeu o amarelo Aos 35 do primeiro tempo Está expulso Puxou o Luizão Puxou o Luizão O cartão amarelo normal Se ele não tivesse levado o outro No primeiro tempo 43 e meio 3 para o Vasco 1 para o Santos Aqui em São Januário Os jogadores do Santos Cercam o Sidraque O Zete vai lá Partida interrompida Aqui no Rio Nós passamos dos 44 4 agora no segundo tempo Olha na reclamação Luiz Então confirmando Helder número 5 Expulso e também o zagueiro Sandro número 6 Que foi tirar satisfação Com o Sidraque E levou o vermelho Foi embora também O Santos com 2 a menos Temos 45 Segundo tempo de jogo E sai Lúcio 7 Para a entrada de Gustavo Número 13 Confirmando a última alteração Do Emerson Leão O Sandro deu uma bobeada Reclamando até ser expulso Parte dos refletores Refletores aqui de São Januário Se apagaram Luiz Carlos E o Sidraque Já parou o jogo O jogo O cruzamento Para o Luizão Tiro de meta para o Zete Agora o que o Zete Fala para o Sidraque Poderia até ter expulsado Mas eu acho que ele não tem coragem Porque o Sidraque De uma hora para a outra Reiniciou o jogo O Zete pensou que o jogo Estivesse parado Tomou um susto Quando viu a bola Dino Se ela vai para o gol É o quarto do Vasco Com certeza 46 no segundo tempo Felipe Vai trocando passes O Vasco O Santos tem 2 a menos A torcida grita Olé E a chuva aperta muito 3 minutos de acréscimo Aqui em São Januário Luiz Felipe Torcedor do Vasco Vai embora Molhado Mas feliz O Vasco Vai vencendo o Santos Por 3 a 1 E quer mais Impedimento marcado Impedimento marcado Do Ramon Messias fez o gol do Santos Adiel Falta no Adiel Passamos dos 47 Santos não perdia no campeonato Desde a partida contra o Grêmio Quase um mês invicto Luiz 47 Anderson batendo falta para o Santos Barreira se adiantou Brasileirão 98 Aqui no Sport TV O Vasco vai vencendo o Santos Anderson batendo falta Tiro de meta para Márcio O Vasco vai mexer Vai sair na equipe O Luizão com a número 9 Vai sair o Luizão com a número 9 Aqui em São Januário Luiz Carlos Vai entrar o Mauricinho Com a número 17 No Vasco Luiz Veterano Mauricinho Campeão mundial de juniores Em 83 no México Quinta Na Vila Belmiro Contra o América Mineiro É o próximo jogo do Santos No campeonato brasileiro É o Vasco vai jogar Com o Palmeiras No palestra Itália Quinta-feira Às 16 horas Passamos dos 48 e 30 Juninho fez o segundo do Vasco O primeiro foi de Ramon O terceiro de Felipe Messias Marcou o gol do Santos E a torcida do Vasco Continua gritando O gol é Santos tem dois jogadores a menos O Vasco fica trocando passes No seu próprio campo É o Acabou da rua Vasco vencendo Se recuperando da derrota Para a Ponte Preta Aqui no Rio Três para o Vasco Um para o Santos Vamos ao gramado